Fala galera, aqui quem fala é a Cat Tô aqui pra pedir pra vocês dar uma passadinha lá no meu canal e se inscrever lá O meu canal, ele tá focado em stand-up 2 Então seria uma boa você dar uma olhadinha lá E é nozes Música 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 Grátis com vocês Aqui é o Fagner de Top Games E hoje trazendo pra vocês COD Mobile galera Hoje vamos fazer uma partida aqui Com o Revolve lá, o 358 que eu acabei ganhando na Rank já no último vídeo E a maior coisa de Sniper cara Eu já tava jogando aqui com a Arc de .50 aí Mas primeiramente eu vou tá trazendo Com a, com o cara, a Sniper aqui Padrão do jogo que eles dão aí Que é a DL-Q33 Então mano, vamos jogar com essas duas armas aí Revolvão e a Sniper cara Vamos ver o que ainda vai dar pra fazer Puxa mano Eu até vou escolher algum mapa aqui mano Porque na moral Não tem condição de jogar em mapa curto Cara, mapa Dark Town ali Nem é em sonho pra jogar velho Porque na moral o bagulho Tá abaixando a FPS demais Com a das pessoas que é muito amontoada Mano, tá foda mano Tá foda velho Tá foda, tá foda, tá foda Tá foda pra caralho Vamos pegar aqui Vamos deixar no mapa Crossfire aqui mano Não sei lá, vai ser aqui mesmo velho Eu vou jogar em match aí Por questão que na moral mano Na Ranked Se tu não jogar Pelo menos um lazarento mano Que tu sabe que joga bem velho Cara, tu nem perde teu tempo Porque mano É cada pombo É cada pombo Que tem nesse jogo Que pelo amor de Deus mano Cara que termina assim ó Dez minutos jogando O cara mata um Mas morre cinquenta mano Mano, tu vai dar uma tristeza no cara Então eu tava jogando com o Alpha pra Games aí A Ranked lá Tava subindo com ele Mas mano, Serião velho Sozinho mano Tu nem perde teu tempo jogando Tu só vai achar inútil na partida Só inútil E no outro time Só vai cair aqueles japoneses Filho da mãe Que amanhece no teste Não tem vida nenhuma Os caras vão jogar dia e noite Cara, mas agora foi até um desabafo Um desabafo bagulho Porque mano, na moral dá hype Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver o revolvão Cara, vou até dar um tiro aqui Recarregar pra vocês verem Mano, o rollback aumentou Ontem tava sem Não tava quase nenhum Nada de rollback Agora tá Rollback pra caramba Essa merda Tá que pariu mano Puta que lá vai merda Já começou Como? Começou como? Começou já Na raiva Tomando uma bala boba aqui Vamos lá Pega esse revolta Pra correr mais rápido Ó, tem um lá Tem dois lá na verdade Toma na cara vagabundo Toma na cabecinha varadinha Sensibilidade aqui Essa sensibilidade Filha da ego Me trolou bonito Me trolou bonito Essa sensibilidade aqui O bagulho ficou Uma tremedeira Que parece que tava com um parque Essa merda Ó Foi cabecinha Vem por dentro Corre Foge desse desgramento Aqui lá tem um Toma filho Toma Sniper não tem Uma delícia Foi Toma Dois Ah Fechei Que ele ia passar Na corrida Volta 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 Quase Velho Esse aqui passou Arranhando Escapou Pé Tomei primeiro Tomei primeiro Esse desgraçado Vamos lá Vamos lá Vou dar uma ruxadinha Também pra usar Meu revólver Mas daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Também Obviamente Toma filho Toma Toma varadinha Toma Quer outra Toma filho Quer outra Vamos lá Vamos por dentro Aqui agora Vamos ruxar No revolvão Trocar aqui Uma granadinha Obviamente Mano É só dois tiros Mano Baixou o FPS Pra caralho É só dois tiros O revolver É só dois tiros É uma delícia Na moral Pegar aqui o bagulho Toma Toma filho Toma vagabundo Fizemos uma limpa Bonita da porra Aqui Vai por cima Vai por cima Vai por cima Pegar essa merda Oi Agora vamos limpar Tudo Só no bagulho Levei Levei Eu achei uns três Sei lá Consegui buscar Olha o que eu tô falando Pra vocês Vocês viram a quantidade Que eu matei agora Vocês viram Só que olha lá Se liga só ali Estamos perdendo Mesmo assim Pega esses dois Consegui pegar dois Olha só Estou fazendo Bagulho Estratégicamente Estratégico Sério Tá foda O time não ajuda O time não ajuda Toma 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 Corre Corre Filha da mãe Fica aqui Cadê o cara Cadê o cara Boa Devou Puxar aqui de novo Foi Toma mais uma bala Tá empatado Tá empatado Foi Mais um Não Só assistência Peguei Cadê 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 Nada Esconde Então vamos recarregar Essa porra aqui O cara Trancou Ah velho Mano Trancou O cara Ficou trancado Não entrou Pra dentro da casa Mais Ah mano Toma no rabo Pega aí Vai revólver Vai revólver Mano O cara Mata 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 E o time Filho da mãe Desgramento Tá ali Morre 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 Porra mano É foda Filho Ah Errei Filho Pode desgramento Baixou o FPS Baixou o FPS Desse inferno Baixou o FPS Pena hora do tiro Desse inferno Mano Que vontade De mandar se ferrar Mano Agora até virou a tela Até virou O inferno da tela Aqui Mano Tô tentando Arrumar O inferno da tela Mano Tá foda De arrumar O inferno da tela Tá foda De arrumar O inferno da tela Vai Porra Vai 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 Mano Tô tentando Tô tentando Se vê um barulhão Da porra aí Vocês sabem Que é porque Eu tô tentando aqui E aí Consegui Cara Que merda Mano Aqui Ninguém Tá dando a cara Aqui Pelo amor Não baixe FPS Na hora da troca De tiro De sniper Pelo amor De Deus Só não baixe FPS Na hora da troca De tiro De sniper Vai Pega o revolver Vamos em cima Vamos em cima Aff Mano Porra Cara Como que não Pra mim Eu acertei Que esse tiro Ali Pra mim Eu acertei Que o inferno Que esse tiro Ali Mas Não acertou Pra eles Tá beleza Acertou Então Vou morrer Vou morrer Vou morrer Campo aberto Eu passo correndo Que nem um retardado De revolver Mano Quem não sabe Que eu vou morrer Quem não sabe Morreu Tomou na raba Cara O revolver O revolver É muito óbvio É muito óbvio Tipo É dois tiros Pra te matar O cara Você é louco Olha só Olha só Eu tava atrás Do bagulho Eu tava atrás Do inferno Da parede Baixou o FPS Olha só Mas pra ele não Minha visão Eu tava na janela Cara Quando sair O servidor Que parar Com essa putaria E aparecer bugado Pros cara Cara Me aguarde Me aguarde Nessa merda Na moral Calma Aguarde Pega o revolver Pega o revolver Campeão Que é o filho da mãe Aqui não Tá lá Lá tem um Opa Pertou o filho da mãe Olha o FPS O FPS baixou Travou o inferno Perdemos Óbvio que a gente vai perder Não adianta Tu pode matar 50 Se tu for cair em time aleatório Vai ser esse inferno Toda vida Toda vida Eu nunca vi Eles escolhem a dedo A pior land É possível Jogar junto com o cara Enfim Mas pelo menos Tu consegue pegar E já treinar Ter uma noção De cada arma A sniper Tá uma delícia Essa básica Na moral O revolver Também Tá apelando pra caramba Só que mano Enquanto o FPS Estiver baixando Desse jeito aqui Enquanto tiver O bagulho Olha só mano Matei 18 Ainda mesmo assim Matei 18 Você é louco Mesmo assim Ainda matei 18 Você é louco Mas enfim Enquanto o servidor Tiver acima É foda Não tem muito O que tu fazer não Entendeu Não tem muito O que tu O que tu fazer A respeito Tá ligado É só questão de treinar Mas depois Quando vier o servidor bom Que tu puder pegar Dar aquelas marotadas Fazer aquelas jogadinhas ali Que o teu ping Vai ajudar Que o teu FPS Vai ajudar Mano Vai tá nice Enfim galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Na moral Topzeira da porra O game Não tem Nem o que falar O game Tá Você é louco Top pra caralho Vamos subindo aqui Mais um degrauzinho Aqui no No pés Nós não ganhamos muita coisa Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça aí De confiar os parceiros Do canal Tá na descrição Faz parte de você também Só canal toque Canal que vale a pena Demais Canal da Fora Games Tá trazendo também Code Mobile Então passa lá Confere Que na moral Você não vai se arrepender Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Chega de enrolar E valeu Tchau Tchau Tchau